Eu vou te ensinar 5 passos para fazer a higiene do sono. Dormir mal e pouco dificulta as funções metabólicas do seu corpo, interferindo nos níveis de neurotransmissores e também dos hormônios. Por isso, precisamos virar este jogo. O seu jantar, a sua última refeição, deve ser 2 horas antes de dormir. O momento do sono é o momento que é importante o seu sistema digestivo não estar em trabalho. Porque o tempo para acontecer a digestão, o maior trabalho do nosso sistema digestório, quando nos alimentamos, é em média de 2 horas. Outro ponto fundamental é o que você vai comer no jantar. É importante que sejam alimentos leves. Uma refeição que tenha proteínas, de preferência, a carne branca, que é de mais fácil digestão. O frango, o peixe, os ovos, são excelentes alimentos para o jantar. O feijão, o arroz, a mandioca, a batata doce. É importante se desligar dos aparelhos eletrônicos uma hora antes de dormir. Uma leitura é o ideal para dar aquele soninho. Ponto número 3. Ter rotina, horários para dormir. Para que o seu corpo acostume e crie o novo hábito. Ponto 4. Não consumir. Após as 18 horas, alimentos energéticos, alimentos estimulantes, como café, chá verde, chocolate amargo. Outro ponto, e é o quinto, é a questão da respiração e a meditação ou a oração. Hora de dormir, não adianta você ficar pensando em tudo que você vai resolver no outro dia. Você viu que eu falei cinco pontos que são muito simples, mas que repetidos todos os dias mudam o jogo da qualidade do seu sono. Tchau. Tchau.